Fala galera do Youtube aqui que tá falando aqui da Gremis e hoje vou tá fazendo aqui um vídeo de evoluindo personagens prata para ouro. Então vamos tá vindo aqui em coleção. Tá carregando aqui. Tá filtrando aqui só os prata. Vamos começar com a nossa ruminador aqui. Característica da 15% de ganhar uma camada de precisão e infringir marca da morte por 10 segundos. Seu oponente bloquear um golpe. Cada crítico acertado aumenta permanentemente o dano em 3%. Tá vindo aqui. Infige. Oxilação de energia por 10 segundos após cada 3 segundos enquanto estiver perto do oponente. Bom. Provicação de pin. Ganha 11 segundos após cada 2 segundos enquanto estiver longe do oponente. Ganha fúria. O prestígio dela é esse daqui ó. A robô Fortuny carrega a estabilidade sempre que ganha um efeito positivo ou finge um efeito negativo. Taxa de carga 7% por efeito positivo ou negativo. Efeito de ativação. A robô Fortuny ganha 5 de camada de precisão e reflete 6,5% do dano que sofreu por cada efeito positivo que ela ou o oponente tiveram máximo de 100%. Vou tá fazendo a evolução dela aqui pra ouro agora. Vou tá selecionando aqui as 4. Vamos lá. Vai deixar a animação rolar. E olha só como que ela vai ficar. Tá ali ó. Tá em ouro já. Agora bora pro próximo personagem. Gai 312 de Fortuny técnica. Tá voltando aqui. Agora bora evoluir o próximo personagem aqui. Bota evoluindo aqui a Dália Negra, pistola dourada. Vamos ver aqui a característica dela. Ganha 5 de camada de precisão quando recarrega sem tiros restantes. Com pelo menos 3 camadas de precisão, todos os tiros são indefensáveis e causam 3% de dano extra. Tá dando olha aqui no prestígio dela. Descontrole metálico. Tiros especiais inflixem 25% de dano extra e quebra da armadura por 10 segundos. Também se aplica a golpes bloqueados. Não há tempo para morrer. Quando o oponente acerta, o crítico ganha regeneração e aceleração por 10 segundos. Cada. Que é o prestígio superior já dela. Agora tá vindo aqui o prestígio. A Dália Negra carrega essa habilidade sempre que dispara um tiro. Taxa de carga 17% por tiro disparado. Efeito da ativação. Quando ativa, Dália Negra e Fiz de Marca da Morte ganha olho morto por 11,57 segundos ao recarregar. Ela é muito boa. Tá evoluindo aqui também pra ouro. Vou selecionar aqui. 1, 2, 3, 1 e mais um aqui. Pegando a virgulinha aqui. Bora tá evoluindo ela aqui agora. Olha só como que ela ficou, pessoal. Mais pra frente eu tô querendo fazer o vídeo de evoluindo o personagem ouro pra diamante. E ganhamos aqui 312 pontos de técnicas. Tá selecionando outro personagem. O golpe que depois eu vou subindo com o tempo. Bora tá agora evoluindo aqui. A Anne. Estrela Ninja. Bota o dano de 75%. De chance de remover um efeito positivo do oponente e infligir quebra de guarda por 10 segundos. C. Ao atingir o oponente atacando. C que tá bloqueado. Projeto e causa 25% de dano extra por cada camada de efeito negativo aplicado ao oponente. Tá dando ela aqui no vestígio que tá bloqueado. Vou desbloquear ele agora. Desil para o vermelho. Cada golpes especiais ou blockbuster usado dá 15% de dano extra para os golpes especiais e backouts pelo resto do combo. Desil para o azul. O oponente causa 20% menos de dano com cada golpe de combo abaixo de cima. Vestígio dela é esse daqui. A Anne carrega essa habilidade quando usa o medidor de poder estelar. Gasta de carga. 2% por 1 do medidor de poder estelar. Efeito de ativação. As estrelas do poder estelar da Anne causa 200% de dano. Vou botar a evolução aqui ela. Já seleciono aqui. 4. Deixa a animação rolar aqui. Aqui é as categorias. Nível máximo 40. Agora vai para 50. FS base máxima. Limite de golpes. Aqui tá 18. Nível atual 40. E vai para 1 de novo. Vida base atual 8.198. Agora vai para 17.96. Ataque base. 2.102. Vai abaixar né. Porque já tá evoluindo. Mas depois a gente aumenta. Quando eu for subir de nível de novo. Vai para 432. E o prestígio vai para 16. A gente tá fazendo a evolução aqui. E aí ganhando 312 pontos de técnicas da Anne. A gente tá voltando aqui. Pra selecionar outro personagem. Tá pegando aqui a cara pintada. Picaque. Característica dela. Superioridade numérica. Causa 25% de dano extra por cada aliado vivo. Golpes especiais tem 25% de chance de serem indefensáveis. Enquanto que o apicaque tem aliados vivos. Aqui é o superior. Episódio especial. Quando o apicaque usa um golpe especial. A 10% de chance de reiniciar e a reativação imediatamente. Aqui é a festa do elenco. Quando o pecoque ou um aliado usa um ataque de assistência. A 30% de chance do ataque ser indefensável. O prestígio dela é essa aqui. A picaque carrega estabilidade sempre que ela ou o oponente sofre dano. D1 por objeto. Caixa de carga 3% por projeto. Efeito de ativação. A picaque tem 25% de chance de ganhar 1 decamado. Chamada de fúria por 5 segundos. Aceleração por 5 segundos ou precisão. Ao usar um golpe especial. Tá evoluindo ela aqui pra ouro. Essa azul aqui. Vou pegar uma chumbinha aqui pra mãe. Aqui. Ficar dando continuidade aqui. E vamos lá. Agora tá ouro. Munições, manias, desloqueadas. Já vamos aqui pra dentro do ponto técnico. Próximo personagem. Ganha imunidade. Bota a evoluindo. Bota a evoluindo. Bota a evoluindo na ânha aqui. A nossa ameaça crítica. Ganha imunidade. Primeira característica aqui. Ganha imunidade. Inabalável ou invencível por 9 segundos. Ao ativar o poder estelar. O efeito positivo é removido ao sair do poder estelar. 33% de chance de redefinir todos os tempos do efeito positivo. E ganhar 20% no medidor de poder estelar. Ao usar um golpe especial. Superior dela é esse daqui. Desil para o vermelho. Cada golpe especial ou blockbuster usado dá 15% de chance. Extra. Para os golpes especiais e blockbuster pelo resto do combo. Desil para o azul. O oponente causa 20 a menos de dano com cada golpe como baixo de 5. Desil para o azul. A ânha carrega esta habilidade quando usa o medidor de poder estelar. Taxa de carga 2% por 1% do medidor de poder estelar. Gasta. Efeito de ativação. As estrelas do poder estelar da ânha causam 50% de dano extra. Agora está evoluindo aqui. Lembrando que ela está em brilhante. Vou botar a selecionar essa. Essa daqui está fazendo a evolução. Explosão Estelar do Criado. Presente do Politécnica. Que nós ganhamos aqui. Agora vou botar a selecionar aqui outro personagem. Vou botar a selecionar no A. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Está colocando aqui. Vou botar aqui a mais o que. O Valentine. Característica. Ganha 2 camadas de fúrias por 20 segundos. E 5 camadas de precisão após derrotar um oponente. Quando qualquer aliado é derrotado, os remanescentes ganham 2 camadas de fúrias por 15 segundos. Bora ver o prestígio dela. Centro de traumas. Quando o Valentine está vivo aliado ganha resistência final por 5 segundos. Ao sofrer golpe, que tira mais de 10% de vida. A Valentine ganha renação forte por 10 segundos ao sofrer um efeito negativo. O prestígio dela é isso aqui. A Valentine carrega esta habilidade sempre que recupera vida ao entrar na assistência. Taxa de carga 4% por cada 1% de vida recuperada. Efeito de ativação. Todos os aliados derrotados são revividos com 10% de vida. E a Valentine ganha continuamente. 0,78% o tempo de vida por segundo. Revolucionando aqui agora. Vai selecionando essas 4 aqui. O Valentine mais ok. Reanimando temos aqui 3 vezes 2 pontos técnicos. Está voltando aqui. Bora fazer o volume agora. Chicleteira aqui. Double chicleteira. Vamos ver a característica dela. Ao golpear tem 10% de chance de não ser um efeito positivo do oculonete para si mesma. Ao golpear tem 10% de chance de transferir um efeito negativo de si mesmo para o oponente. Vou botar para uma hora da superior. Caos. Quando estiver em vantagem elemental causa um efeito negativo por 5 segundos. Quando acerta um golpe crítico. Quando acerta um golpe crítico. O volatilidade. Recebe um efeito positivo aleatório por 10 segundos a cada 20 segundos. O objetivo dela é que a Double carrega essa habilidade sempre que seja transmuta. Caixa de carga 13%. Por transmutação. Efeito de ativação. Os efeitos da vantagem elemental da Double aumenta em 40%. Está fazendo a evolução dela aqui. Está selecionando aqui. Colocar tirando do tempo e revole ela para outra. Está fazendo aqui a evolução. Olha só como é que ela ficou. Pegamos aqui 312 pontos da Double. De técnicas. Vou botar selecionando aqui. Está selecionando a Double aqui. Então eu vou evoluir a Feira Teira. Cadê ela? Feira Teira. Aqui Feira Teira. Esse aqui é o cara feito. Quando em vantagem elemental ganha 3 efeitos positivos aleatórios por 10 segundos. Sempre que o oponente ganha um efeito positivo. Quando em vantagem elemental impede 3 efeitos negativos aleatórios por 10 segundos. Após sofrer qualquer efeito negativo. O superior dela é essa aqui. O caos. Quando estiver em vantagem elemental causa um efeito negativo por 6 segundos. Quando acerta um golpe crítico. Volatilidade. Recebe um efeito positivo aleatório por 10 segundos. A cada 19 segundos do perfeito dela. Este aqui a Double carrega essa habilidade. Sempre que se transmuta. Taxa de carga 13%. Por transmutação. Efeito de ativação. Os efeitos de vantagem elemental da Double. Da Double aumenta em 72% a 5%. Eu vou utilizar ela muito. Eu vou evoluir ela para ouro. Então selecionando aqui a Double. E a Stroska. E aqui eu vou evoluir ela. E aqui eu vou evoluir o próximo personagem. Ela está brilhante também. Boa. Eu vou estar evoluindo agora. Rainha do Nilo. Elisa. Caracterista de infigio. Quebra de amargura por 15 segundos. Ao entrar no modo. Snack. Snack. Remove todos os efeitos negativos. E ganha imunidade por 15 segundos. Ao entrar no modo. Snack. Alguma coisa assim né. Viramento de sangue. Sempre que um aliado é derrotado. A Elisa recupera 30% de vida. Sacrificio ritual. Sempre que um aliado é derrotado. A Elisa ganha os quantos tempos do mito do decalto. Blockbuster. Eu li errado pessoal. O vestígio dela é esse aqui. A Elisa carrega essa habilidade sempre que entra no modo Snack. Taxa de carga 25% por entrada. Efeito de ativação. A Elisa ganha 8,7% de chance em cada golpe. Não. Blockbuster no modo Snack. Incluindo golpes bloqueados. D. Remover um efeito positivo do oponente. Ganha 5% de vida. Tá evoluindo aqui ela. Tá colocando aqui. Amor sangrento. Tá colocando as luz da víbora escalar. Tá eliminando tudo. É isso aí. Obrigado. Remedificação. 308 pontos. Técnica. Bora procurar o personagem aqui. Colocionando. Colocionando a filha ponta dupla. Vamos ver a característica dela. Quando golpeada tem 20% de chance de infligir sangramento por 7 segundos. Causa 50% de dano extra contra o oponente sofrendo sangramento. Superior dela é essa aqui. Sanguessuga. 30% do dano infligido pela filha é recuperado como vida. E o primeiro corte. Cada golpe tem 15% de chance de converter todos os outros sangramentos ativa em permanente. A filha carrega essa habilidade sempre que golpeia um oponente atacando ou golpeada enquanto ataca. Taxa de carga 20% por golpe. Efeito de ativação. A filha ser esquiva de todos os projetos. Ao arrancar e tem 66,4% de chance de marcar da morte por 5 segundos. Ao golpear um oponente atacando. Vou pegar o nome nela aqui. Colocando essa filha corte de Kay. E cabelos rebeldes. Tá fazendo a evolução dela aqui agora. Tá conectando. Isso aí. Reivindicação de pontos. Três meus 12 pontos técnicos da filha. E agora vou estar selecionando aqui o último personagem. Deixa eu ver qual que eu vou evoluir. Hoje tá evoluindo aqui a cesta esquisita. Vamos ver a característica dela primeiro. Golpes críticos. Um filho de sangramento e marca da morte por 3 segundos cada. Ganha aceleração por 10 segundos. E 3 camadas de precisão. Ao derrotar um oponente. Com um só golpe. E tira ao menos 10% de vida. A superior dela é sangue maculado. Quando o oponente acerta um crítico. 5% do dono é repetido de volta. Rancor. É quando o oponente acerta um crítico. Ganha fúria por 10 segundos. E armadura por 5 segundos. Nota vendo o prestígio dela. A P.U. Carrega essa habilidade sempre que ela. Ou seu oponente acerta um golpe crítico. Taxa de carga 4%. Por golpe crítico. Efeito de ativação. A P.U. Fez de quebra de guarda. Por 5 segundos. Ao usar um blockbuster. Tá evoluindo aqui. Colocando ela joga a fúria. E aí. Como que ela ficou. Massa. Sem lugar para se esconder. Ganhamos aqui. 32 pontos técnicos. Estamos voltando aqui. É isso aí pessoal. Pessoal o vídeo vai ficando por aqui. Talvez eu vou fazer a parte 2. Se vocês gostarem. E eu quero agradecer aqui um inscrito chamado. Samuel Alex. Por ter feito um intro para mim. Eu vou estar postando ela aqui nesse vídeo. Lá no começo. Vocês vão ver. E eu vou estar deixando um like aqui do canal dele. Se vocês quiserem dar uma passada lá. Para dar uma força a ele. É isso aí pessoal. Obrigado por estar assistindo esse vídeo. E falou. E falou. E falou. E violenta. E olha. E fal croce. E olha. E olha. E olha. Obrigado.